Maria Lúcia, você como uma mulher que levou esse processo, esse protocolo, o que você se orgulha disso? O que você acha disso? Você quer falar desses três dias? Sim, com certeza eu me orgulho, pois a gente vive um momento de crise, onde a gente tem mais de 10 milhões de desempregados, a corrupção rola à solta e esse processo veio num momento muito importante. E eu acho e eu acredito, junto com os movimentos, que esse processo gerou uma abertura, inclusive na questão da Lava Jato, de todo esse processo que hoje nós estamos vivendo no Brasil. Então se abriu a questão da corrupção. Você acha que foi baseado nisso da Lava Jato? Não, não, na realidade foi baseado nos decretos, na questão do petrolão. Sim, teve a ver com a Lava Jato também, mas eu acho que foi um conjunto. Como diz a doutora Janaína Miguel e o doutor Hélio Picudo, é um tripé. Então tem os decretos, tem as pedaladas e tem a questão de que perto da presidente tinham pessoas que já estavam na Lava Jato e ela sequer demitiu ou fez qualquer coisa com essas pessoas. Ela permaneceu e ainda chamou essas pessoas para junto dela. Você é uma cidadã comum, posso dizer, mas você tem início um processo muito importante para o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que reconhecer isso, que talvez daqui a três dias, nós estamos gravando hoje, nós temos um novo governo, um governo que chegou para ficar, um governo que está dizendo que vai fazer isso e aquilo que ela não fez. O que você acha? O povo lá do Nordeste, Norte... Então, o que eu acho é que a gente tem que acreditar, porque sempre aqui no Brasil a gente vê, não, não vou fazer isso porque aquele governo não é do meu partido ou não coaduna com as minhas ideias. Então, acho que nós temos que acreditar no momento de mudança, porque é a chance que o Temer tem de mostrar nesse governo de transição o melhor dele e o melhor para o nosso país. Eu tenho a impressão que ele tem que pensar em nosso país, porque Dilma, Lula, que falam do povo, deixaram, esqueceram o povo. E é hora da gente relembrar que nós somos uma nação hoje, porque nós estamos conscientes de tudo o que está acontecendo. E, como nação, nós temos que crescer. Se o Michel Temer puder trazer neste governo de transição isso, já vai ser um grande ganho. E nós temos que torcer para isso. Os três juristas, qual é o nome deles? É Miguel Reale Jr., Hélio Pereira Bicudo e Genaína Pascoal. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção e pela sua honra. Agradeço a vocês e boa noite.